No Conexão Repórter de hoje, a história de um homem a quem se atribui uma série de curas não explicadas pela medicina. Entre a ciência e a fé, onde está a verdade? Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter de hoje. Pegamos a estrada a caminho de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. No caminho temos muitas questões na mente. Pouco a pouco, os sons e o agito da grande metrópole vão ficando para trás. E o local que procuramos logo se apresenta à nossa frente. O nome é Fraternidade Monástica dos Discípulos e Jesus. Um espaço de 53 mil metros quadrados, que guarda dois mosteiros, onde vivem monges e freiras. Aqui há regras claras, como obediência, cacidade e voto de pobreza. Hoje a gente acordou, se preparou para a oração, estamos no café, depois começou a rotina da oração e continuar o trabalho no dia. Nós agradecemos. Um lugar sagrado, que exige bom comportamento de seus frequentadores. Sem desculpa. Todo primeiro domingo de cada mês, as missas atraem milhares de pessoas. Pessoas que chegam sozinhas, ou em caravanas que cotam o país, vindas de perto ou de longe. Uma legião de brasileiros, todos à procura dele. Vamos iniciar esta Eucaristia para, durante esta Eucaristia, e celebrar a oração de cura para os doentes presentes na Santa Missa. Seu nome é Padre Eugênio Maria Labarbeira, idade 67 anos. Nascido na Itália, vive há 37 anos no Brasil. Aqui fez trajetória e conquistou a fama de milagreiro. Suas cerimônias são celebradas ao ar livre, ou no próprio salão da igreja. E a todo momento, são interrompidas por mensagens de fé. Tem uma criança negra, visualizando o braço de um homem, penso seja o pai, com uma chupeta que tem uma borda azul. Está aqui? Então pode vir aqui? Então deixa passar, por favor. O pai também. Não deve chorar. Você estava pedindo alguma coisa para ele? Eu estava pedindo paciência, porque ele anda muito irritado, muito nervoso. Sim. Desobediente. Bom, mas é idade, deve ser assim, né? Bom, como se chama? Eu? Não, ele. Gabriel. Gabriel. Não, não te vamos chorar, menino. Eu te abençoe. A missa prossegue. Agora, abre as mãos e fecha. Solta nas minhas mãos, todo o peso nas minhas mãos. Assim. Neste momento, sente algumas dores. Sente mais força. Tente caminhar. A mulher que chegou com fortes dores nas costas e mal podia se levantar, agora já arrisca alguns passos. Ela caminha e é ovacionada pela plateia. Sinto minha mão chorar. O culto prossegue e o padre Eugênio faz novas revelações. O Senhor Jesus está curando ombros. Pessoas que tinham problema nos ombros, que não podiam levantar os braços, porque levantar os braços era motivo de muita dor. Agora, esta pessoa sente como um calor suave, pode tentar pela primeira vez levantar os braços. O Senhor Jesus se vê que esta dor, que estava forte nos ombros, desapareceu por completo. Um, dois, três, quatro, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte. Que segredos se escondem por trás desse homem? Padre Eugênio, o Senhor tem o dom da cura? Bom, eu penso, penso de ter o dom da cura, no sentido que o bispo diocesano me colocou por escrito que eu tenho este carisma de dom de cura, e que posso celebrar esta missa de cura, ou dos enfermos, como eu costumo chamar. Ele para a sua cura, que já iniciou agora, volte trazendo o certificado médico. Padre Eugênio é o fundador da comunidade religiosa que lidera até hoje. Tudo foi construído com o dinheiro de uma herança de família. Ele nos mostra seu escritório. Olá, bem-vindo. Registros de sua história. Objetos e livros usados em sessões de exorcismo. Uma de suas práticas. Quantas pessoas o Senhor já exorcizou? Centenas. Neste 30 anos, centenas de pessoas. As enfermidades estão relacionadas ao diabo? Ao demônio? Bom, esta é o que eu acredito, que o pecado não é somente, não faz mal somente a alma. Aos poucos, mata o homem. Qual é a sua definição de doença? A doença é qualquer coisa que tem um distúrbio no ser humano. O Senhor Jesus está curando pessoas de sinusite. Pessoas que sempre respiram com a boca, com o nariz, né? Está respirando com o nariz, né? É. Amém. Amém. Gostaria que o Senhor falasse exatamente o que o Senhor diz nessa missa especial de cura. Como é que o Senhor fala? Só uma pequena parte do que o Senhor fala. Eu sei. Pessoas que estão... O Senhor Jesus está tocando joelho. Pessoas que não podem se ajoelhar. Pessoas que têm problema no joelho. E agora, esta dor que está no joelho, passou para o completo. E o Senhor viu isso acontecer muitas vezes? Eu vi isso acontecer sempre, não muitas vezes. Sempre. O Senhor Jesus está curando joelhos. O Senhor já viu cegos voltando a enxergar pelo seu dom? Sim. Surdos voltando a ouvir pelo seu dom? Sim. Sim. Pessoas com câncer que se curaram? Não sei. O Senhor já viu pessoas condenadas pela ciência, pela medicina, que o Senhor curou? Isso já aconteceu? Sim, aconteceu. E se eu proclamar a cura? Segundo o que o Senhor diz, quem cura é o poder de Jesus Cristo. Sem dúvida. E qual é a sua função nessa cura? É de rezar para essas pessoas. Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Durante meses, acompanhamos as tais missas de cura. Ouvimos histórias, conhecemos os dramas e frequentadores. E foi nessa condição que encontramos Dona Judite. Hoje ela veio agradecer a cura da neta. Eu estava pedindo, porque ela ia fazer um exame, ela nasceu com um probleminha neurológico na coluna e ela ia precisar fazer uma cirurgia, assim dizia o neurologista. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Esse médico voluntário recebe fiéis que também dizem ter conseguido o milagre em forma de cura. Olá, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Como é que você chama? Judite. Judite, você quer o que aqui? Então, eu vim aqui, eu quero dar o testemunho lá, que foi recebido em setembro. Eles vão te chamar, você sabe como é que funciona aqui ou não? Não sei. Eles vão chamar as pessoas que vão ter as testemunhas. Vai ficar na frente, o padre vai perguntar para você e você vai responder o que você falou para mim. Tá certo, eles vão me chamar pelo nome. Isso. Amém? Amém. Segundo ele, a medicina não é capaz de explicar essas curas. A religião é um treinamento. É igual a Olimpíada, você vai se treinar, exercitar para fazer Olimpíadas. A religião é que você vai ensinar você a praticar as orações para você chegar, melhorar. Segunda-feira em casa, comecei e falei, ué, cadê a dor? Na terça, ué, cadê a dor? Amém, que bom. No estacionamento, um ônibus acaba de chegar. Fabiana acompanha a caravana que deixou São José dos Campos, interior paulista, e viajou mais de 150 quilômetros. Essa viagem representa para mim uma esperança, né, de cura, porque eu vou fazer um transplante, então eu estou precisando muito. Um desejo comum a tantos outros. Sempre venho, daí ela como está doente, convidei para ela poder estar vendo. Ela passa por uma espécie de triagem. Boa tarde, tudo? Tudo firme? Tudo. Você está querendo a cura? Isso. Para o meu problema de câncer, na medula. Você acredita? Você tem fé? Tenho. Você não vem aqui porque alguém falou, não? Não, eu tenho fé. Enquanto não é atendida, ela assiste ao ritual dedicado a outros. Ela está apertando. Ela está apertando. Ela está apertando. Esse homem se queixa de dores no joelho. Nesse momento, onde é que a gente tem dor? Só no joelho esquerdo. Aqui? É. Aqui? Isso. Está sentindo dor? Está quente. Está quente. Está quente. Está curado. Você tem dor? Não, agora não. Não adora. Vem lá. Vem lá. Vem lá. O padre se aproxima de Fabiana. Trocam algumas palavras. Tem algumas dores, alguma coisa. Onde? Na coluna. Na coluna. A jovem é submetida ao ritual de cura. Na igreja. Não? Minha? Segundo ela, o alívio é imediato. Eu subi uma dor assim, rápida. Eu estava com bastante dor aqui na região da bacia. Dificuldade para sentar. Agora estou bem. É bênção. Até o semblante dela mudou. E eu creio que Deus já curou ela. E a próxima vez nós vamos voltar aqui para testemunhar a cura. É, com certeza. O senhor tem consciência de que toda pessoa que afirme ter o dom da cura por meios que não sejam os da medicina pode ser questionada? O senhor tem consciência disso? Sem dúvida. Porque a fé pode ser questionada. Até que ponto o senhor é um charlatão? Até que ponto o senhor tem mesmo o poder da cura? Então, aquilo que eu disse. Até que o senhor me mostra que as pessoas são curadas. Quando eu falo, então... Porque este dom pode ser temporário ou pode ser para toda a vida. Este carisma. São Paulo fala que pode ser o temporário ou por toda a vida. Padre Eugênio, muitas pessoas o procuram buscando a cura. O senhor ganha dinheiro com isso? Não. Eu nunca ganhei dinheiro. A pessoa tem que pagar? Não. Não? Não. O senhor não ganha dinheiro com esse dom? Não. Seria um pecado mortal se faria uma coisa desta. Esta é simonia. Não se vende as graças de Deus. Por amor de Deus. Ver como está a Fabiana um dia após receber a bênção do padre Eugênio. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos conhecer a minha casa ali. Eu moro ali no terceiro andar. No início, quando ela veio para cá, as minhas vezes, era necessário pegar um tijolo para estar colocando, para diminuir a altura do degrau, porque no início era difícil ela fazer esse movimento após o outro, porque o degrau era alto. Vou conhecer minha casinha. Vem ver meus filhos aqui. Eles estão deitados, né? Como sempre. É o Lucas, o mais velho. Lucas, 17 anos. E o Marciel, 8 anos. Vem tomar café, meninos. Café da tarde. Vem, Marciel. O semblante ainda revela a surpresa. O dia de ontem, eu fui lá, né? Não estava sem esperança nenhuma de tratamento. Já estava assim, já estava muito desgastada. Era o que eu estava precisando. Eu ficava triste contra a maminha. Eu ficava rezando para ela ficar bem todo dia, porque eu queria que a gente voltasse a ficar bem. A gente ficava conversando. Foi uma coisa boa para ela, porque ela chegou bem melhor do jeito que ela estava e não reclamou tanto como reclamava antes. Foi uma coisa boa para ela. Não é tudo bom. Abre a boca. O tratamento que os médicos vêm fazendo e a nossa fé, né? E o padre, assim, lá foi mágico. Eu descrevo mágico como tudo o que aconteceu lá. E eu senti um calor, uma coisa que eu acredito que foi uma bênção, assim. Aquele calor que eu senti na hora. Eu fui curada. Eu estou curada. Acredito que eu estou curada, sim. Com os exames em mãos, Fabiana nos conta a sua história. Aqui mostra bem visível. Ela sofreu uma fratura na coluna, que a levou a ficar três meses internada. Março de 2015. E um desafio ainda maior. Aqui tem tudo. Fabiana, Cardoso do Santo, 32 anos. Portadora de mieloma múltiplo, que é o câncer na medula. Aqui tem o laudo do laboratório. Está aqui o exame, a minha ressonância. A terceira vértebra da coluna. Ela tem um tumor aqui, ó. Mostra certinho o tumor. Foram seis meses de quimioterapia e radioterapia, antes de passar por um transplante de medula. Esse tipo de câncer não existe doador. Ele é doador autólogo. Não... Eles vão retirar da minha medula antes, limpam tudo e devolvem uma medula nova. Hoje, Fabiana vai fazer novos exames. O que será que eles reservam? Que verdade vai aparecer? Por que o senhor foi escolhido para ter esse dom da cura? Porque o senhor escolhe os mais imbecils para proclamar o reino de Deus. O senhor já parou a pensar da razão do senhor ter sido escolhido para essa missão? Eu acho porque eu era meio bobinho. Que o senhor escolhe, como escolheu doze pescadores, o senhor continua escolhendo pessoas comuns, normais, com todos os seus pecados, os seus defeitos, mas que tem esta vontade de viver com o senhor. Se eu tivesse uma doença incurável, por exemplo, como é que o senhor me curaria? Como é que seria mais ou menos? Eu não curaria nada. Eu venho e dou a unção dos enfermos, que é um sacramento da igreja, e rezo para que o senhor possa curá-lo. Depois, se o senhor é curado, amém, agradecemos a Deus. Se não é curado, amém, igualmente. Se cumpra a vontade de Deus, eu não sou um Deus. Qualquer doença pode ser curada pelo seu dom? Qualquer doença pode ser curada por Deus, porque Deus pode tudo. São Paulo. Essa parte era a parte mais difícil. esse movimento aqui de forçar a coluna. Então, eu sentia muita dificuldade, né? Não conseguia fazer. E hoje, isso aqui faz parte do meu dia a dia, onde eu armazeno os vinhos aqui nesse armazém. Ele agora sobe escadas. Carrega caixas de vinho. Antes, mal podia andar. Essa cura é Deus. É Deus que, através das mãos ungidas do Padre Eugênio, que me fez eu estar aqui bem, para poder trabalhar. É minha paixão, né? Minha família, meu trabalho. E faço com muito amor e com muita dedicação. Seu Alfredo, o senhor acredita em milagres? Sim. O senhor considera que foi curado pelo Padre Eugênio? Totalmente. O senhor não tem nenhuma dúvida disso? Absolutamente nenhuma. O senhor apresentava um quadro sério, grave, de hérnia de disco. Sim, eu tive uma infelicidade que eu até... Peço que não faça isso. Foi uma brincadeira de piscina. Eu mergulhei para derrubar meu sobrinho de 120 quilos. E no momento que ele se movimentou, fugindo da brincadeira que eu ia derrubá-lo, né? Aí já da piscina eu já saí carregado. Que limitações o senhor tinha? Ah, eu não conseguia urinar em pé. Só para ter uma ideia, Cabrinho. Eu urinava que nem uma mulher, sentado no vaso, porque não aguentava cinco segundos em pé. Vamos até a casa para acompanhar seu Alfredo em visita ao médico. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos entrar. Nesta época eu trabalhava, tinha uma empresa também, paralela ao trabalho dele. E o que acontecia é que eu tinha que conciliar as duas coisas, porque ele não conseguia dirigir. Com esse exame nós passamos por três médicos. Todos indicavam cirurgia. Que dia o senhor decidiu buscar o Padre Oger? Ah, foi num dia que eu estava muito... Uma crise muito, muito forte. Muito forte, inclusive a Fátima, minha esposa, me ajudou a conduzir até o local. Pela gravidade do seu caso? Pela gravidade do meu caso. O senhor estava há poucos dias da cirurgia? Praticamente, eu acho que daqui a dia eu teria que partir dali uma ou duas semanas. O que o senhor sentiu exatamente? A única coisa que eu lembro, assim, na minha memória, foi que eu consegui, depois que ele fez a unção, depois que eu consegui caminhar com ele. Ele foi, abraçou, me abraçou e foi andando. Eu sentei, a minha primeira atitude foi ajoelhar. Eu fiquei ajoelhado no... Nunca me esqueço. No Pedrisco, por um bom tempo. Eu não senti nada de, assim, de dor ou de alguma coisa que me desconfortasse. O senhor sentiu que você estava sendo curado? Senti. De que forma? Senti. Senti da forma, fisicamente, aquelas dores mais intensas, elas foram diminuindo. Foram amenizando. Não parando. Isso num período de quanto tempo? Num período de, imediatamente, quando o Padre Eugênio se dirigiu a mim. E o que o senhor se recuadra o Padre Eugênio naquele dia? Da expressão dele, do que ele falava? Foi um sorriso. Isso. Eu tenho imagem dele sorrindo na... Na minha... Então, é... É... É assim, é... As lágrimas são de alegria. Não são de tristeza. De... De grata... De gratidão a Deus e através do... Do... Do Padre Eugênio. O senhor está resgatando a emoção que o senhor sentiu no que ele diz. Sim. Como é que é? Ah... É maravilhosa. É maravilhosa. Como é que o senhor compara isso? Não tem comparação. Não dá pra comparar. Não dá pra explicar com exatidão, com... Com coisas... Físicas. Né? Então, são... São coisas muito, muito grandiosas. Que não tem dimensão. Eu diria que não tem dimensão. Nesse instante, o senhor está sentindo dor? Nada. O senhor consegue se levantar novamente? Olha, eu levanto... Segure o pé? Eu levanto... É... É... Sem o apoio das mãos. Posso ver? Que é o processo mais complicado de uma... É... Pra forçar a coluna L4. Levanto... O senhor não fazia isso antes? Eu tô... Cabrinho, eu tô um pouquinho pesado. Sim. Mas o senhor não fazia isso antes? Não. Não fazia. Não conseguia fazer... O movimento de fazer xixi em pé. Né? Eu tinha que sentar porque... O senhor não tem limitações mais? Não tem mais limitações de... O senhor fica com uma perna só, se precisar? Sim, totalmente. Levanta. Né? Uma, duas, não tem... O senhor está curado? O senhor se sente assim? Esse movimento aqui, ó. Isso aqui... O senhor não fazia isso? Isso aqui era o movimento mais... Mais terrível de dobrar a... Dobrar a vértebra, né? Fazer esse movimento. Ou fazer esse aqui. Jogar aqui pra trás. Então é... Aí ela... Morfina em cama. Estão perguntando assim, olho no olho. O padre Eugênio tem o dom da cura? Sim. Sem qualquer dúvida? Mas nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Isso na... Eu me coloco como testemunha viva de um fato. Isso é o fato. Chega o momento de ciência e fé serem, então, confrontadas. E essa semana, depois de quatro anos, eu fiz a segunda ressonância. Como eu estava bem, não achava necessidade de praver, eu não tinha dúvida quanto à benção que eu recebi. Aí o doutor Paulo, não. Pra tirar dúvida, então, vamos fazer uma nova ressonância. A parte religiosa, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a parte física, os fatos, eu vou ver com o doutor Paulo. Durante o trajeto, seu Alfredo dirige sem nenhuma dificuldade. Uma atividade que antes era impensável. A minha dificuldade maior era dirigir, porque a utilização da embreagem. Meu carro não é automático, não era também na época. Primeira e segunda. Primeira e segunda, a minha esposa, a Fátima, me ajudou muito nesse período. Seu Alfredo, bom dia. Doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem? Vamos em treino, por favor. Dá licença. O doutor Paulo discute sobre o quadro clínico de seu Alfredo. Provavelmente, seu Alfredo, já passando em 10 médicos, provavelmente 9 ortopedistas indicariam já o tratamento cirúrgico em decorrência do exame clínico e do exame radiológico que ele apresentava no início dos sintomas. O ortopedista e acupunturista une as terapias à fé de seu Alfredo. Fico emocionado, porque eu entrei aqui assim, curvado, praticamente todo torto. Porque aí quando o doutor Paulo começou o tratamento de acupuntura, eu já saí daqui já com uma melhora e sempre tendo fé no trabalho e confiando no trabalho do doutor Paulo. Muito, com muita confiança. Estou trazendo o resultado depois de 4 anos. Essa é a ressonância atual. O antes... Vamos ver os seus exames, senhor Alfredo? Iniciais. Visualizamos o disco com problema, com a desidratação, com a perda da altura e ele se instruindo para fora, comprimindo a medula, gerando sintomas do paciente. E o depois? Sua medula totalmente livre, compatível com o quadro clínico que o senhor tem hoje, que é assim, nenhum sintoma de dor, nenhum déficit neurológico, estando muito bem clinicamente. Dificilmente eu encontro uma regressão tão benigna, tão favorável como a do senhor Alfredo. Digamos assim, de uns 10 casos do senhor Alfredo, se eu encontrei mais um ou dois com uma regressão, assim, tão impressionante seria muito. Tudo aquilo que, do ponto de vista espiritual, energético, ou na crença do paciente, que for algo que seja favorável ao tratamento, eu acho que deve se somar àquilo que possa favorecer o paciente. O senhor acha que foi curado por uma ação sobrenatural? Sobrenatural, através da unção das mãos do Padre Eugênio. Então é Deus, as mãos do Padre Eugênio, ok? E, lógico, a parte científica não podemos descartar fisioterapia, tratamento. O Padre Eugênio não é um charlatão. O Padre Eugênio? Se alguém chamá-lo de charlatão, eu vou ficar muito irritado. Não me queira vir irritado. Pessoas que tinham problemas nos olhos. Um Padre irreverenciado, reconhecido por quem acredita em suas curas, questionado por quem apenas enxerga as mesas curas como obra da mente humana. Perfeitamente. No seu dicionário, Padre Eugênio, não existe doença incurável? Sim, eu vi porque meu pai morreu de câncer nos ossos e minha mãe morreu de leucemia. O senhor não conseguiu curá-los? Não, eu rezei, mas morreu. O senhor tentou? Não, quando morreu minha mãe, tinha 18 anos, não tentei nada. Quando morreu meu pai, eu rezei. O senhor tentou curá-lo? Que Deus o curasse, mas Deus não o curou. O que ele tinha? Câncer nos ossos. O senhor ficou decepcionado pelo fato de o senhor não conseguir curar o seu próprio pai? Não, não fiquei decepcionado. O senhor chegou a questionar Deus por que meu pai não pôde ser curado? Sem dúvida, eu dizia, senhor, eu vi tantas curas, e por que não pode ser curado também meu pai? Deus deu resposta ao senhor? Sim. Qual foi a resposta? Ele não curou. Então, foi o melhor para o meu pai, porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus quer o melhor para os seus filhos. O seu poder pode vencer a morte? O meu poder, não. Eu não tenho esse poder. Eu te amo muito. Beijinho e um beijão. E que Deus perpetue o nosso romance até o final de nossa vida com a maior harmonia possível. Um beijinho e um beijão para nós. E que tudo corra bem para nós, tá bom? Que tudo corra bem para nós, tá bom? É duro, né? Que saudade, né? Foi uma homenagem que ele fez, que nós, desde quando é casado, ele nunca ligou para essas coisas, né? E a minha filha falou que ele falava que queria fazer uma homenagem para mim. Aí, de repente, foi uma surpresa muito grande, né? Para mim. Maio de 2015. Um câncer devassador. E seu Emílio não resiste. Ele participou três vezes dos cultos e Padre Eugênio. É, que nem sempre eu falo. Ele não recebeu a cura física, né? Do corpo, mas recebeu da alma, né? Do espírito. É, ele teve uma cura espiritual. Ele mudou muito. Não tem como. Se você perguntar a qualquer pessoa, vai descrever meu pai como nervoso, bruto. E quando ele se foi, ele se forma a outra pessoa. Beijinho e um beijão. E seu Emílio deixa a esposa Eunice e dois filhos, Estela e Serafim, que se ordenou padre no mesmo mosteiro frequentado pelo pai. Vocês acreditavam piamente que o Padre Eugênio poderia trazer a cura ao seu Emílio? Acreditava sim, porque eu mesma já vi muitas curas acontecendo lá na missa do Padre Eugênio. Porque eu também, além de meu filho ser padre lá, eu também ajudo na missa de cura, né? Por que vocês acreditavam que o Padre Eugênio poderia curar o que a medicina não conseguia? Porque eu acredito muito em Deus, né? Para Deus nada é impossível. Então a gente achava que Deus ia fazer a cura nele. Vocês acreditavam mais na ação do Padre Eugênio do que na própria medicina? É, não é bem assim, né? É que a medicina, no caso do meu pai, não podia fazer muita coisa. Meu pai, ele ia fazer uma quimioterapia paliativa. Ele não tinha perspectiva de nada. Somente Deus podia fazer alguma coisa por ele. A cura não aconteceu? Não. O seu Emílio faleceu? Sim. Faleceu? Sim. Diante disso, como é que vocês veem a ação do Padre Eugênio? Ah, da mesma maneira. Vocês ficaram decepcionadas? Não. Eu acredito que Deus olhou para a doença dele e ajudou meu pai a enxergar a doença dele. E por mais que ele não falasse, mas dentro dele ele sabia que ele não ia sobreviver. Porque quando eu fiquei grávida, eu falei para ele, ele falou, espero que eu consiga conhecer a sua filha, seu filho. O fato do seu Emílio não ter sido curado, não significa necessariamente que a ação do Padre Eugênio tenha sido um fracasso. Não, não. Por que algumas pessoas alcançam a cura e outras não? Isso aqui é uma pergunta que eu farei a Jesus o dia que me encontrerei com ele no paraíso, porque eu também não sei. Como é que o senhor vai perguntar a ele? Eu vou dizer, porque algum não foi curado e outro não. Pessoa que tinha um problema nos olhos, que não enxergava, as pessoas agora, essas pessoas podem olhar e ver perfeitamente o Santíssimo Sacramento aqui nas minhas mãos. Ela está enxergando, antes enxergava embaçado, agora está enxergando bem. É o senhor que está tocando os teus olhos. Você ainda acredita no poder de cura o Padre Eugênio? Sim, acredito. Mesmo com a morte do seu pai? Mesmo com a morte dele, acredito. Por quê? Porque Deus é maior. Se Deus levou meu pai, foi porque foi o melhor para ele. Para alguns, a morte do seu pai seria uma prova de que o Padre Eugênio não teria um dom de cura? Não. Para você, não? Para mim, não. Para mim, não, porque o Padre Eugênio é um instrumento. Quem toca é Deus. As pessoas que não alcançam a cura, significa que ele faltou fé a elas? Não, absolutamente. Absolutamente. Podem ter até mais fé daquele que receberam cura. Qual o perfil das pessoas que costumam alcançar a cura? De todo o gênero, não existe um perfil. Independente da pessoa ter fé ou não. Sem dúvida, a fé acho que contribui a alcançar algo. Mas, repito, eu vi pessoas que lhe me falaram que não tinham essa fé e alcançaram a cura. Estamos perdidos, né? Hoje, Fabiana vai retornar ao médico. É a primeira consulta desde que passou por novos exames. Nossa, estou muito positiva. Porque, depois do acontecido, que eu fui lá, participei da missa e tudo, eu tenho muita fé que os meus exames hoje vão estar tudo certinho. 17 dias antes, ao chegar no mosteiro, Fabiana mal podia andar. Agora, desce as escadas sem dificuldades. Ela guarda lembranças de um dia inesquecível. Foi uma coisa meio inacreditável, assim. Eu senti na hora, sabe? Uma sensação boa. Uma sensação de... Ah, a dor, assim, na hora, parece que sumiu. Falei, nossa, que coisa. Ele é uma pessoa privilegiada, eu acho, por Deus. Uma pessoa que tem o dom da cura. Então, é muito... É muito bom participar. E sentir, né, que você foi curada. Eu sinto que eu fui curada. Uma consulta está em andamento. Será que o quadro da paciente mudou? Uma hora depois, ela sai. Sua expressão já deixa transparecer um pouco do que vai dizer. O resultado foi ótimo, né? Os médicos falaram que houve uma remissão que está... Dependente dos exames, eu estava curada, né? Mas vai ter o processo do transplante de medula, tudo. Meus exames estão excelentes. Por eu ter ido na missa, com certeza isso tem sim. Porque minha autoestima, minha... Você fica pra cima, fica com esperança, com... Ai, com certeza tem. Tem tudo a ver. Catolicismo não tem o monopólio da cura? Não. Não. Qualquer cristão. Um ateu pode ter o dom da cura? Um ateu, se não acredita em nada, como pode ter... Como pode pedir... A quem que vai pedir a cura? Um protestante pode ter o dom da cura? Sem dúvida. Um espírita? Espírita, não sei. Um bandista pode ter o dom da cura? Não sei. Eu estou falando que acredita no Senhor Jesus. São Paulo é muito claro. Se com a tua boca proclama que Jesus é o Senhor, e no teu coração acredita que Ele ressuscitou dos mortos, você é salvo. Esta é a fé católica que São Paulo proclamou e que a igreja hoje ainda proclama, que o Papa Francisco ainda proclamou. Esta é a fé. Não existe doença incurável para a fé. Não existe doença incurável para a fé. Pela fé não existe, porque Deus, tudo é possível. Então, é possível que Deus cure algo. Pessoalmente, eu acredito em milagres, pessoalmente eu tenho fé, pessoalmente imagino que é fundamental que tenhamos esperança para vivermos. Reiteramos é que nós, médicos, somos treinados, habituados a trabalhar com evidência científica. Nós não recomendamos, por exemplo, por mais fé e esperança que se tenha, é que abandone o tratamento que tem evidência científica e vá fazer algo que nós não sabemos ao certo. Então, tem fé e esperança, se apega a determinada coisa espiritual, por exemplo, muito bom, é ótimo, mas não abandone o tratamento que está estabelecido. Eugênio, quais são suas virtudes, quais são seus pecados? Eu não digo que eu não tenho, meu, pecado eu tenho muito. Que pecado o senhor pretende curar? Pecado ele nos cura. O senhor disse que tem pecados, que pecados são esses? Bem, não deu a contar ao senhor, eu vou contar ao meu confessor os meus pecados. O senhor não pode me absorver, é? E não é bom também que se saiba. É por isso que a confissão é... O senhor teme que esse dom da cura que o senhor possui acarrete em vaidade? Poderia ser uma... O senhor teme isso? Não. Não, absolutamente não. Isso aconteceu? Não. Não? Nunca. A mesma outra... Muitas das respostas procuradas jamais serão encontradas, ou dependerão sempre do que cada um acredita. Conceitos que não são necessariamente antagônicos, mas podem ser. O ato de curar nem sempre implica em verdades absolutas. O senhor tinha um problema nos olhos, que não enxergava olhar e ver perfeitamente o Santíssimo Sacramento aqui nas minhas mãos. Ela está enxergando, antes enxergava embaçado, agora está enxergando bem. É o senhor que está tocando os teus olhos. Ao jornalismo, é claro, não cabe discutir os poderes da fé, apenas apresentar fatos. Aqui Roberto Cabrini, e esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.